Você que pensa que ao adquirir idade tem que deixar de usar isso, tem que deixar de usar aquilo, ou está numa idade e quer saber, será que essa peça é ideal? Gente, de tanta coisa que eu leio, eu sempre anoto tudo direitinho, e aí comecei também a anotar, será que essa peça eu posso usar? Ler eu posso usar? Ler eu posso? Eu particularmente não gosto dessa frase, eu posso usar, porque no meu ponto de vista você pode usar o que você quiser. Mas eu separei no vídeo de hoje 10 peças que você pode usar em qualquer idade, minha amiga. Vamos lá, primeira peça que muitas mulheres acham que por ao adquirir idade não pode usar. Lembrando, todas as peças estão na descrição do vídeo, são da SHEIN. Estou deixando, além dos links de cada uma, o meu cupom de desconto LEOLIVEIRA15, qualquer valor e várias vezes que você comprar na SHEIN, você pode usar o meu cupom, viu minha amiga? Todas as mulheres, a maioria de 45, 50 anos me procuram muito. E aí querem saber, Lê, a saia curta, ela é ideal para uma mulher acima dos 50 anos? Minha amiga, o que você diz pra você mesma sobre isso? É muito além de uma roupa, é questão de se amar, é questão de se gostar. Óbvio, gente, que eu não estou falando de uma saia que você vai mostrar calcinha, aí é vulgar, aí não é legal, aí não condiz com as minhas telespectadoras, por exemplo, que eu tenho certeza que eu tenho muita... Aliás, todas as mulheres aqui são cultas, elegantes, estilosas, e odeiam esse negócio de ficar mostrando parte íntima ou roupa íntima, não é mesmo? No look do dia. Então, minha amiga, presta atenção, sim, você pode. Isso vai depender do quanto você gosta de uma saia curta, o quanto você gosta de se olhar dentro de uma saia curta, tá bom? Sim, qualquer idade, você vai poder usar uma saia mais curta. Quer ver outra peça que nós vamos usar em qualquer idade? Um belo vestido midi e com uma fenda bonita. Não, gente, a fenda é brincadeira à parte. Mas, gente, vestido midi, todas as mulheres podem usar em qualquer idade. Eu ainda tenho mulheres aqui que cismam com midi. Lê, o midi não envelhece? O midi... Gente, o midi só envelhece na montagem do seu look do dia. Quando você coloca um vestido midi com uma rasteira, por exemplo, ou com uma bolsa estruturada, ou não, e com uma bolsa estruturada, uma bolsa colorida, o cabelo bem arrumado, ou um rabo de cavalo, um coque estiloso. Gente, não tem chance de te envelhecer. O mais legal da gente entender no vídeo de hoje é que o vestido midi, ele vai da menina de 15 anos às mulheres de 60 anos. Vai de geração em geração. Então, o vestido midi, minha amiga, é a segunda peça que eu quero que você tome nota. Pode em qualquer idade. Outra peça também, nossa terceira peça que toda mulher acha que não deve mais usar, porque, ai, tô com 50, né? Ai, lê... Gente, macacão. E desde quando o macacão tem idade pra usar? Nunca teve. Não sei de onde vocês tiram essas coisas de verdade, gente. Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Engraçado que eu tenho um vídeo aqui que tem 2 milhões de visualizações, o que não usar depois dos 40, 50 anos. E ali eu falava de coisas realmente que não condizem com as mulheres de 40, 50 anos. Aí muitas reclamam. Ah, eu sou livre, eu posso usar o que eu quiser. É verdade, eu defendo muito isso. Não é? Você pode usar. Eu defendi antigamente, só não colocava isso nos vídeos. Hoje eu defendo, continuo defendendo e coloco nos vídeos. Realmente, você é livre para usar. Mas eu gosto de pincelar aqui no canal, e principalmente porque vocês ficam ali perguntando nos comentários, de que nós podemos. Tudo é questão de adaptação, tudo é questão de cuidado com a transparência, gente. Cuidado para não marcar calcinha. Cuidado para não arrastar no chão, para você não perder a peça. Então, engraçado que esse vídeo de 40, 50, que não pode usar, foi até mais nesse sentido, sabe? Muitas se doeram, mas outras amaram, porque, lê, você tem razão. A gente vai adquirindo idade, somos mais lindas ainda. Então, a gente já está madura para não ficar marcando calcinha, mostrando calcinha, sabe? E macacão é uma peça que eu viro e mexo nos comentários. Eu vejo que vocês têm dúvida. Sim, minha amiga, independente da sua idade, o macacão é ótimo você ter no seu guarda-roupas. Outro preconceito, Alê, posso ter um vestido um pouco mais curto, de alcinha e tal? Claro e tal. Pode sim, com certeza, minha amiga. É a mesma pergunta que eu faço da saia mais curta. Você está bem feliz com você mesma? Porque tudo vem da nossa autoestima, não é? E aí, quando a autoestima está legal, gente, toda roupa você vai se sentir fenomenal. Chegou a rimar, ok? Então, aqui, querendo ou não, eu falo de moda, mas vem trazer autoestima para você também, minha amiga. Tu é linda. Independente do seu tipo de corpo, independente do seu peso, independente, minha amiga. Então, fica livre aí. Sim, se você tem 40 e poucos anos, 50 anos, e quer usar um vestido acima do joelho, não vejo problema nenhum. Em qualquer idade, você pode usar. Quinta peça. Gente, por favor, tenha um vestido preto no guarda-roupas. Pode ser assim como este meu, mais reto, um pouco mais tubinho também, tá? Cuidado sempre com o tecido, para não marcar a calcinha, ok? Então, o que acontece, gente? Um vestido preto salva a gente em várias ocasiões. Ó, se eu precisar trabalhar com ele, eu coloco um blazer. Se eu precisar ir à igreja com ele, até com blazer também vai. Se eu precisar ir para um casamento, um blazer de paetê, ou, se ele não marca nada e tal, coloco aquela sandália dourada poderosa, uma klutz linda de paetê preta, vou para um casamento com um vestidinho preto, um colar, uma maquiagem, né, gente? Isso tudo conta, por favor, tá? Então, por favor, de novo, minha amiga, tenha um vestido preto na sua casa, independente da sua idade, você vai usar sempre. Gente, claro, com o passar do tempo, né, a gente ganha um pezinho, eu ganhei um pezinho, você também, minha amiga. Aí, o vestidinho preto, de repente, você vai ter que comprar num número maior. Mas nunca deixe de ter. Independente de idade, essa é, na verdade, esse é o X da questão do vídeo de hoje, independente da sua idade. Um vestido preto é essencial no seu guarda-roupas. Toda mulher pode ter, em qualquer idade, um belo vestido longo. Qual a cor que você gosta? Qual a estampa que você gosta? Qual é o comprimento do seu longo? Porque tem um longo que quase arrasta no chão e tem um longo que fica ali na altura do seu tornozelo. E aí, o que você gosta? Responde para mim nos comentários. Eu amo o quase beijando o chão, mas não beija, que eu posso usar até com rasteira, sabe? E se eu coloco um salto, aparece o salto, não tem problema nenhum também. Minha amiga, um vestido longo, toda mulher tem que ter no seu guarda-roupas. Passa ano, entra ano, independente da nossa idade, mulher e vestido longo, a não ser que você não goste de longo, mas super combina. Nós, mulheres, independente de idade e o vestido longo. Sétima peça, e aí, é um conjuntinho, é um conjuntinho de top, com short, que eu também recebo pergunta das mulheres mais maduras que eu tenho aqui no meu canal. Amiga, o que eu sempre dou de dica é, quando você vai usar uma blusa que é top cropped, tá? A distância entre ali, o cós do seu short, enfim, da peça que você for colocar na parte de baixo, que tenha um dedo de pele amostra, tão somente, no máximo dois, eu já vi até dois, as consultoras que eu sigo de imagem também, e o que eu carrego comigo é no máximo dois dedos, são no máximo dois dedos de pele aparecendo. É o que eu dou como dica. Quando é um conjuntinho de short top, eu, Letícia, evito mostrar a pele de um dedo, dois dedos, porque já tem muita pele amostra. Tem os meus braços, tem o decote, tem as minhas coxas, as minhas pernas, mas isso é particular. Eu deixo como dica pra você, se você quiser seguir bem, se não quiser... Aliás, tudo aqui é dica, viu gente? Quiser seguir bem, se não quiser, tudo bem. Mas o conjuntinho, toda mulher pode usar. Aí você determina aí o tamanho do seu short. Isso também conta muito, é muito importante, mas independente da sua idade, amiga, conjuntinho é maravilhoso pra gente. Peça clássica, eu nem vou me prender muito na fala. O blazer, tá? Toda mulher em qualquer idade pode ter um blazer. Lê, qual a cor? Eu recomendo quando a mulher vai iniciar no blazer. Cinza, combina com tudo. O beige, combina com tudo. Caramelo, e tem mais uma cor, se você achar no mercado, rosa seco, o famoso rosê. Então, minha amiga, sem mais delongas, tenha um blazer. Independente da sua idade, tenha. E aí, a mulherada vai adquirindo idade, acha que não pode mais usar camisetas. Eu estou com a camiseta maravilhosa, que também é da Shein. E aí, eu separei essa de coração. E eu amo camiseta, seja com estampa, sem estampa. Amiga, a camiseta, você pode ter 70 anos. Você pode colocar uma camiseta, a sua saia, o seu blazer, e ir para a igreja, por exemplo. Então, a camiseta, literalmente, e realmente, ela não tem idade. Você pode ter uma camiseta. E aí, essa blusa da Shein, aqui, que eu separei, é interessante, porque muitas mulheres acham que não podem mais usar blusas de coraçãozinho, de pássaro, de beijinho. Gente, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ela é uma blusa que é cheia de coraçãozinho. E eu amo. Eu particularmente amo, vou fazer 40 anos, não vejo problema. Se você tem 50, amiga, você pode. É uma estampa. É isso que eu quero que vocês entendam. Pode ser de pássaro, de beijinho, de flor, de coração. É uma estampa fofa. E por eu ser uma mulher que gosta de estampa fofa, eu vou usar uma estampa fofa. Independente da minha idade. Então você pode, independente da sua idade. Sério, de verdade gostaram? Espero que muitos mitos tenham caído por terra. Mas você, ainda tem alguma peça que acha que não pode usar porque tem idade? Coloca nos comentários. Eu sei que vocês acham que eu não leio, mas eu sempre estou de olho nos comentários. Eu quero ler se você ainda tem dúvida sobre alguma peça. Beijo! A gente se vê no próximo vídeo se Deus permitir. Tchau, tchau!